Desce André! Mais uma agência bancária do Bradesco foi o que? Explodida na madrugada de hoje! Sabe onde? Na cidade de Poço Dantas, lá no sertão paraibano. Já quase na divisa com o estado do Ceará. Segundo os moradores, os bandidos efetuaram vários disparos para o alto. Na fuga, eles espalharam vários grampos para dificultar a ação policial. Até o momento, ninguém foi preso e aí tá difícil prender, né? O estardalhaço feito aí na agência Bradesco. Na verdade, é um posto de atendimento Bradesco, na cidade de Poço Dantas. Cidade que eu conheço, ali no sertão paraibano, na região de Uiraúna. Sete e quanto, meu diretor, agora? Sete horas e quanto? Sete e vinte e quatro.